Começam no próximo dia 24 as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras. O prazo vai até o dia 6 de maio. A seleção é para vagas nos cursos presenciais de língua inglesa ofertados pelas universidades federais credenciadas. As aulas ajudam os estudantes que participam do programa Ciências Sem Fronteiras ou de outras ações de mobilidade estudantil. O início dos cursos está previsto para começar em 18 de maio. Mais informações no site do Inglês Sem Fronteiras.